Então vamos lá, em um evento que acontece agora, o Sistema Jangadeiro lançou um projeto de revelação de jogadores através da Copa Arena Fortaleza da Juventude. O repórter Marco Meirelles tem mais informações. Nesse momento está sendo realizado um almoço que firma uma parceria muito importante para o esporte cearense. É um projeto idealizado pelo Sistema Jangadeiro em parceria com a Federação Cearense de Futebol. E quem traz mais informações sobre esse projeto é Valéria Manarino, gerente de projetos do Sistema Jangadeiro. Como vai funcionar essa parceria? Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje realmente para firmar essa parceria, uma parceria muito importante para o nosso esporte, que envolve a nossa Copa Arena Fortaleza da Juventude. É um projeto realizado também pela Prefeitura de Fortaleza. Então, como vai ser, os atletas do Sub-17 estão sendo avaliados nos seus jogos e através de alguns critérios elaborados pela Federação de Futebol Cearense. E essa federação elegeu alguns representantes que estão acompanhando esses jogos para poder escolher os 10 melhores atletas do Sub-17. O que acontece com esses atletas? Então, esses atletas receberão a premiação do Sistema Jangadeiro, que os ajudarão a participar dos treinamentos, das avaliações pelos clubes durante os três primeiros meses do ano, de janeiro a março. E os clubes, esses 10 atletas, haverão sorteio depois para definir em qual clube eles vão ficar. Cada clube, cada time de base ficará com dois atletas. Isso porque o Sistema Jangadeiro entende que o esporte é fundamental para esses jogos. Com certeza. É um apoio e uma ajuda a esses atletas, que muitas vezes são rapazes que não têm muitas condições financeiras. E a própria federação também está nos apoiando muito quanto a isso. Ano passado, nós já tivemos alguns atletas da Coparena, que já foram pescados por clubes, pelos times de base. E esse ano, a nossa ideia é fomentar ainda mais essa atração dos times por esses atletas. Obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Oferecimento Ecofor, realização Prefeitura de Fortaleza, promoção Sistema Jangadeiro.